Calçadão, as amigas do local Calçadão, elas estão muito ligadas na questão política, né? Bostam dessa parte e provavelmente já conheceu um pouco de você. Mas as pessoas estão perguntando assim, da onde que veio essa menina, né? Da onde que veio essa menina? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e depois a gente vai conversando um pouco mais sobre outras questões. Então, apesar de algumas pessoas terem vindo me conhecer só depois de eleito, porque eu acho que, como é um perfil muito diferente do que a gente tinha na Câmara, tradicionalmente, isso, a eleição acabou chamando muita atenção, né? Mas antes disso, eu tenho muito prazer de falar que eu construo um movimento de juventude que vem há algum tempo, que eu cresci dentro da militância do movimento estudantil e que depois de algum tempo eu passei a ocupar algumas outras áreas da cidade. Então, me tornei conselheira municipal da habitação, comecei a também fazer parte do movimento feminista, da cidade, a lutar pela educação municipal. E todos esses foram um espaço de muito crescimento, de muito crescimento pessoal e também eu acho que muito crescimento político, de entender como as coisas se estruturam dentro da cidade. E eu acho que a vontade também de me tornar vereadora, não só minha, mas do grupo, veio dessa noção de que chegou a nossa vez de ocupar esses espaços de poder dentro da cidade. que eu acho que todas as vezes a gente acabava esbarrando nesse mesmo ponto, de que a gente estava fazendo aquela luta para cobrar que alguém lá dentro não tinha feito algo, ou que alguém lá dentro não se preocupava com a educação dentro do município, ou que tinham poucas políticas públicas voltadas para a negritude, ou poucas políticas públicas voltadas para mulheres. E eu acho que a nossa ideia de ocupar esse espaço vem trazendo toda essa representatividade também da juventude, de ser uma mulher, mas também vem de trazer representatividade das pessoas que não eram ouvidas dentro da cidade. E eu fico muito feliz de ver tantas pessoas do campo progressista, que o campo progressista tomou corpo também na cidade, nessas eleições. Legal, Ricardo. Isso aí. Eu queria primeiro parabenizar a Duda, obrigado pela sua presença, você já é uma companheira que está sempre presente aqui no blog, não só no programa da Fávia, mas a Duda já participou aqui, inclusive numa análise da semana, esse ano, né? Tive o prazer de participar de uma live no canal da Duda, também é muito legal poder conversar com você, parabéns pela sua eleição, e eu queria refletir uma coisa que eu acho muito importante. O governo Bolsonaro foi eleito em 2018, começou em 2019 atacando brutalmente a educação. O meio educacional, principalmente a juventude, os estudantes, reagiu à altura, foi às ruas, logo no início do governo Bolsonaro, ocupou as ruas no Brasil inteiro, num movimento de resistência que conseguiu impedir a destruição da educação que o governo Bolsonaro queria fazer naquele momento, inclusive com os ministros inimigos da educação. Dentro desse movimento, que foi o movimento nacional, eu tenho certeza que centenas e centenas de jovens lutadores surgiram assim como você surgiu aqui em Rio Grande do Sul. E tenho certeza também esse balanço vai ser feito com muitos jovens assim como você. Hoje, a partir de domingo, se elegeram vereadores e vereadoras pelo Brasil inteiro. Eu quero que você fale da importância disso, da importância da juventude e da importância da luta na rua, da luta real, na rua, de resistência a esse governo Bolsonaro e a esse projeto que o governo Bolsonaro representa, tanto de neofascismo quanto de neoliberalismo. E eu quero que você reflita comigo a importância, porque pela primeira vez o PT de Ribeirão Preto elege uma representante jovem na Câmara de Vereadores. O que você entende da importância disso, se você já entende a importância disso, da porta para dentro do Partido dos Trabalhadores? O que isso pode trazer de oxigenação, o que isso pode trazer de renovação real no PT aqui na cidade de Ribeirão Preto? Duda, duas perguntas já de cara para você aí. Duda, antes de você responder aí, só queria dizer que o França conseguiu entrar na plataforma, então assim que a gente fizer a parte contigo, o França já estará aqui com a gente. É com você, Duda, mas parece que você está travado, hein? Acho que foi isso, travou a Duda. Ah, vou sair, entrar de novo dá certo. Ah, voltou, voltou. Vamos lá. Está com você, Duda, desce. Vixe, é cedo. Alô? Voltou? Voltou. Não, acho que um ponto em tal é que eu acho que tem uma desilusão do pro jovem com relação à ursa. Voltou. eu acho que tem uma coisa que tem que lembrar que a luta pela democracia mesmo se confunde muito com a história do movimento estudantil e eu acho que a gente tem uma grande força. Poxa, em 2019, quando a gente estava falando, quando o Ricardo estava falando sobre as grandes manifestações que a gente conseguiu organizar no Brasil inteiro e no Rio 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 também, a gente conseguiu levar 5 mil estudantes às ruas. E não é pouca coisa. 5 mil pessoas foram às ruas lutando pelo e pelo movimento estudantil. Isso, mas é pensar que a juventude já existe. a juventude que se coloca hoje, ela se coloca para ocupar mesmo todos esses espaços e para mostrar todas as coisas que ela mesma consegue fazer e que ela mesma consegue pensar por si só e formular e lutar. Quais são as reivindicações da juventude hoje? E não só servir de massa de manobra. A juventude serve para oxigenar a base, para voltar essa retomada do trabalho de base, mas eu acho que mais do que tudo isso, a juventude ainda luta com muito brilho nos olhos na construção de um mundo novo. Na construção daquele velho ideal de que a gente consegue sim mudar o mundo. E eu acho que a juventude tem esse grande papel. E eu fico muito feliz de ver que hoje em dia a gente tem um representante jovem, eu estou como a mais jovem eleita, e que muitos outros jovens também consigam ocupar a política. Fiquei muito satisfeita com o resultado nas urnas de outras cidades também, outras cidades vizinhas, até mesmo a Tainara Faria, que também é petista em Araraquara, aqui do lado, em ver que jovens também, mais jovens estão se... ... ... ... ... Eu acho que é um pouco disso, que a gente precisa de um jovem que a gente não entende, não é porque a gente é jovem... A sua conexão está um pouco ruim, deu para a gente ouvir a sua fala, mas ela está um pouco truncada, mas vamos tentar tocar aí. João, com você. Ah, vocês me colocam numa situação muito estranha aqui, porque a Duda eu conheço a Duda de perto, né? Eu sei tudo que ela fez, eu estava junto em tudo. Pô, Duda, acho que é isso que você falou, eu acho que a juventude agora está... Uma coisa que aconteceu, por exemplo, uma coisa que aconteceu com a eleição da Dilma foi mostrar para as mulheres que elas podem, que elas podem entrar no poder, que elas podem disputar. Eu acho que o que aconteceu nessas eleições foi que a juventude, as mulheres negras, os coletivos podem também. Eu acho que essa é a grande mensagem que está se passando, que se passou com essa eleição. Eu acho que é uma eleição também de... Que ela já é histórica só pelo resultado, sabe? Só por ter... A gente teria conseguido eleger uma mulher mais jovem da história aqui em Ribeirão é um... Já só pelo resultado já faz história. Então... Pô, eu fico muito feliz de ter participado de tudo isso, de estar junto com a Duda desde o começo ali, de distribuir panfleto em toda a cidade, caminhando, esse sol de Ribeirão que é foda. Então, eu só tenho a agradecer, na verdade, agradecer a oportunidade de estar junto e que foi uma luta incrível. Foi um negócio que a gente nem esperava. A gente estava... Pô, se a gente fosse bem votado, a gente já ia ter sentido tipo, nossa, conseguimos voto, mostramos que a juventude podia. O que aconteceu foi fenomenal, porque as pessoas viam a Duda e ouviam ela falar e as pessoas também compravam o projeto. As pessoas entendiam que elas também poderiam, aquelas juntas, que apesar de não ser um coletivo, a campanha da Duda foi feita com muita gente e a gente conversou com muita gente, a gente criava grupos com muita gente. Até para criar as nossas propostas foram vários grupos que a gente conversou com especialistas, com gente da universidade, com gente que não é da universidade, com estudantes, principalmente estudantes, que estudantes têm vontade. Então, pô, para mim foi tudo muito incrível, eu só queria agradecer, eu não tenho nenhuma pergunta para a Duda. e agora a gente está lá, cara, a gente está lá e a gente vai fazer o melhor que a gente pode e contando com a ajuda dos coletivos, do France, do Zerbinato, que eu acho que são pessoas que vão ajudar muito nesses próximos quatro anos aí e é isso. Valeu, Duda! Eu vou fazer uma pergunta então para a Duda. Duda, eu sei que você trabalhou com... Do ponto que a gente andou, um menino que estava ajudando na campanha, o Marcos... Pode falar. Não, por favor. O que eu ia falar é que só para vocês terem ideia do quanto que a gente andou a sociedade, é um menino que ajudou na campanha, o Marcos, ele tinha um relógio que contava quantos passos a gente tinha dado e ele fez as contas nas duas últimas semanas só e a gente andou mais de 600 quilômetros barrendo e veram o preto com o povo foi isso. Muito! Se não for assim, não tinha jeito, não é, Duda? Eu queria te perguntar, eu sei que vocês trabalharam vários temas na sua campanha, então eu queria saber se a gente pudesse tirar uma prioridade da atuação do mandado da Dúlia, qual seria essa prioridade? Eu sei que é difícil responder isso, mas eu queria que você desse uma noção para o pessoal. Eu acho que a nossa prioridade é tentar construir uma cidade diferente daqui a hoje, então construir uma cidade voltada para as minorias, construir uma cidade voltada para a periferia. O cerne de todo o nosso projeto, eu sei que a gente tinha muitas questões a tratar, a tratar de mobilidade urbana, de meio ambiente, de bem-vindos, de educação, mulheres, mas o central de todas as nossas ideias era reduzir as desigualdades dentro da cidade. É uma coisa que sempre falam que a gente vive em uma cidade muito bonita na Califórnia brasileira, mas a Califórnia brasileira para quem? Quem são as pessoas que se beneficiam disso? A gente tem um PIB muito alto em Ribeirão Preto, mas quanto isso é distribuído de verdade para a população? Qual que é a população que se beneficia de verdade de todas as políticas públicas, dos serviços públicos que são oferecidos ali? Então, o combate à desigualdade é a nossa principal bandeira e eu acho que sempre foi e que tudo parte daí. Acabar com, tentar reduzir, acabar com a desigualdade de gênero, a desigualdade racial, a desigualdade de renda dentro da cidade, tudo isso faz parte. E eu sei que é um projeto difícil, que a gente está a muitos passos, mas é entender que debater a desigualdade é uma coisa central e que é um tema que eu acho que é transversal. que todas as vezes que a gente for debater alguma coisa, a gente precisa debater isso. Se a gente for debater o sistema de saúde, a gente tem que debater as áreas em que não tem acesso ao sistema de saúde. Se a gente for debater a educação, a gente tem que debater as escolas que não têm um pará de funcionamento dentro da cidade. É debater o déficit de professores, as crianças que hoje em dia estão aí criando um déficit pedagógico por não ter acesso ao sistema EAD, que nem sabiam que se tinha acesso a material impresso nas escolas municipais. Então, eu acho que esse é o centro de tudo. Legal. Ricardo, se tem mais alguma questão? Nós estamos com o tempo meio estourado, assim. Já te agradecer, Duda, a gente tem invertido a hora com a França. O França já está na linha aí com a gente. Eu só quero agradecer a Duda e dizer para a Duda, para o João, que faz parte do grupo, para todos os... A Isabela, que também faz parte do grupo, que ajudou, que a juventude luta, que esteve na rua, que cresceu a partir do movimento popular, da resistência ao governo Bolsonaro. Logo no início, quando todo mundo tinha medo do Bolsonaro, quando achava que o Bolsonaro ia dar um golpe militar, que o Bolsonaro ia implantar uma ditadura, todo mundo estava meio receoso. Pessoas velhas na política recuaram, a juventude avançou e enfrentou e mostrou para todo mundo que o governo Bolsonaro poderia ser enfrentado, inclusive na rua. E eu quero dizer para você, Duda, que você vai entrar numa câmara que está acostumada com homens velhos e brancos a dominarem aquele espaço. E a única coisa que eu digo para você, para o seu grupo, é que ousem e coragem não falta para vocês. É isso aí.